Justiça do Rio decreta a prisão de Gabriel Monteiro em caso de estupro. O ex-vereador já teve mandato cassado e agora prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio. Prisão decretada pela 34ª vara criminal do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do TJ do Rio, a prisão é relacionada a um caso de estupro. O processo está sob segredo de justiça. O UOL procurou advogados de Monteiro sobre essa decisão. Se houver um posicionamento, na reportagem do site vai ser colocado esse posicionamento. Por enquanto, não veio. O fato é que o que veio mesmo foi a determinação de prisão de Gabriel Monteiro, um ex-vereador, indo para a cadeia. Chico? É, uma decisão, eu não sei qual é o caso, está sob sigilo, mas o que a gente sabe que circulou nas redes sociais, não sei se é esse o caso, mas a gente viu nas redes sociais, ele colocou, deixou vazar um vídeo em que ele fazia sexo com um adolescente de 15 anos. Isso, por si só, eu acho que já seria o suficiente para a justiça acatar um pedido de prisão do ex-vereador. E ele não consegue explicar, não consegue se defender contra as acusações que são feitas nessa linha e em outras. E por isso ele foi caçado e, infelizmente, parentes dele, isso é uma coisa que nos assusta e deixa a gente abismado, parentes dele, a irmã e o pai, foram eleitos deputados aqui pelo Rio de Janeiro por indicação dele, por pessoas que seguem a conta dele, o canal dele no YouTube. Então, é impressionante como referências da sociedade brasileira hoje são pessoas desse tipo, desse naipe, que falsificam vídeos com crianças de rua, dão alimentos para crianças de rua para que elas encenem um momento ali, um vídeo em que ele estaria ajudando, em que ele passaria por bom moço, em que ele assedia funcionários do seu gabinete, pelo menos é essa acusação, está sendo investigado, e agora essa acusação de estupro, a outra, uma já estava pelo menos pública, essas cenas de sexo com uma menina de 15 anos, e, apesar disso tudo, pessoas da família dele, ligadas a ele, com o apoio dele, acabaram sendo eleitas aqui pelo Rio de Janeiro. Isso realmente é um fenômeno da sociedade brasileira, a forma de pensar, de ter como referência os políticos, de se referenciar aos políticos, tem que ser pensada, analisada, para a gente ver o que muda nisso. É impressionante que uma pessoa com esse perfil seja referência política para alguém. Pois é, ele não pôde se eleger, mas outros integrantes da família dele foram, então, eleitos aí, nesse ano, no Rio de Janeiro. É claro, a gente está acompanhando também esse caso, por enquanto, a notícia que temos é que o mandado de prisão foi expedido, quer dizer, a justiça decretou essa prisão, vamos acompanhar também o desenrolar desse caso do Rio de Janeiro.